A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. A maioria das pessoas reconhece a importância de expressar gratidão e apreciação pelos outros. Mas e quanto a nós mesmos? Isso não acontece assim tão facilmente? O viés de negatividade é especialmente forte em relação a nós mesmos. A autoapreciação não só parece antinatural, ela pode parecer completamente errada. Devido a nossa tendência a focar nas nossas inadequações, em vez de apreciarmos nossas forças, frequentemente temos uma perspectiva distorcida de quem somos. Amigo ouvinte, inicie o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Começamos o programa lendo um pequeno trecho de uma obra que já apareceu aqui no programa Café Literário. Eu acredito que mais de uma vez, porque de fato é uma obra que merece comparecer algumas vezes, de vez em quando, porque traz uma reflexão muito valiosa. A obra se chama Manual de Mindfulness e Autocompaixão, um guia para construir forças internas e prosperar na arte de ser seu melhor amigo. É um título bem sugestivo e escrito por uma dupla de especialistas da área da psicologia clínica e que se debruçam há anos sobre o tema da autocompaixão. O que isto significa? A necessidade de nos avaliarmos de uma forma mais adequada, de nos tratarmos de um modo mais acolhedor, de termos mais gentileza para conosco, mais compaixão. Habitualmente, treinamos a capacidade de tratar as demais pessoas com brandura, indulgência, caridade, paciência, tolerância, compaixão, acolhimento e isso tudo, sem dúvida, é de grande valor. Em relação a nós mesmos, como ficam essas dinâmicas relacionais quando o outro somos nós mesmos? Então, esses dois autores, e vale a pena comentar que são dois autores que realizam seus estudos, suas pesquisas em ambiente acadêmico, universitário. Porque, como nós já falamos em outros programas sobre esse tema e temas correlatos, hoje a psicologia acadêmica, especialmente a psicologia clínica, tem desenvolvido temas nessa linha da autocompaixão, da atenção plena. Há muitos estudos que falam sobre o valor terapêutico do perdão e muitos outros temas que, historicamente, tradicionalmente, pertenceram ao domínio das religiões ou das espiritualidades. E é claro que isso continua. Esses temas são amplamente ressaltados pelos discursos religiosos e pelas práticas espirituais. E vamos, mais uma vez dizer, isso é de grande valor, sobretudo na construção de relações mais compassivas, na construção de um mundo menos violento, com mais justiça. Essas dinâmicas são importantes, ao lado de tantas outras, de natureza social, sociopolítica, socioeconômica. Precisamos ter uma visão do todo. Mas hoje, vamos destacar, porque é a nossa área de estudo, a nossa área de atuação, algumas reflexões sobre o tema da autoapreciação. Qual é o valor disso na sua vida, mental, emocional, na vida de cada um de nós? E quando nós refletimos sobre essas práticas citadas, compaixão, perdão, tolerância, etc., dentro de um campo religioso ou dentro de um desenvolvimento espiritual, nós temos que aplicar isso a nós mesmos. Porque, se por um lado, uma religião ou uma forma de espiritualidade me convida a ser compassivo com as pessoas, isto quer dizer que eu devo ser compassivo também comigo. Porque qual seria o valor, vamos dizer assim, de ser muito compassivo com os outros e ser duro, inflexível comigo mesmo? Essa rigidez, essa cobrança exagerada, não precisa nos acompanhar dentro de uma trajetória, dentro de um caminho de desenvolvimento espiritual. Não há necessidade disto. Nós vamos, por exemplo, abrir uma página da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, organizada por Allan Kardec, o capítulo 10. E já lá para o final do capítulo, quase encerrando, um amigo espiritual que assina a página, se dirige àqueles que estudam o Espiritismo, mas eu entendo que isto aqui possa ser aplicado a todos aqueles que estão desenvolvendo a sua espiritualidade e aponta três atitudes importantes para que possamos trilhar esse caminho da espiritualidade com segurança, com equilíbrio. Chegando ao termo da jornada, como ele diz aqui. Dois pontos. E ele então cita Caridade prática Caridade do coração Caridade para com o próximo Como para si mesmo Numa palavra Caridade para com todos E amor a Deus acima de todas as coisas Porque o amor a Deus resume todos os deveres E porque impossível é amar realmente a Deus Sem praticar a caridade Da qual fez ele uma lei Para todas as criaturas Veja o detalhe aqui, amigo ouvinte Caridade prática Caridade do coração Caridade para com o próximo Como para si mesmo Então fica muito claro Que essa atitude de caridade Que numa outra linguagem Talvez pudéssemos dizer Essa prática do acolhimento Da compreensão Da compaixão Tudo isso se aplica ao outro Mas também a mim mesmo Caridade para com o próximo Como para si mesmo Eu entendo que aqui estamos diante De uma informação importante De um ensinamento valioso Que hoje na psicologia Nós chamamos de autocompaixão Autoapreciação Que é essa capacidade De lidar com você mesmo De um outro modo Sem rigor Sem rigidez Mas De uma forma muito madura Muito honesta Como vamos ver Com base nos estudos Da doutora Christine F E do doutor Christopher Vamos lá Abrir o capítulo 23 Dessa obra Lá no início do programa Os autores destacam Que de fato A maioria das pessoas Reconhece A importância De expressar gratidão Apreciação Pelos outros Como isso é Trabalhado Desde pequenos Nós ouvimos Coisas do tipo Agradeça Seja gentil Mas em relação A nós mesmos Como nós fomos Criados Ou treinados Neste sentido De fato Como eles comentam O viés de negatividade É muito forte Quando nos referimos A nós mesmos E isso significa Na prática Como resultado Que a autoapreciação Parece Uma coisa Não natural Ou até Contra aquilo Que é natural E pode parecer Como eles falam Uma coisa Completamente errada Por quê? Porque estamos Habituados A focar Nas nossas Inadequações E nem sempre Nós Aprendemos A valorizar Primeiro Observar E apreciar As nossas Forças As nossas Qualidades Virtudes E isso Nos leva A uma Perspectiva Distorcida De quem Verdadeiramente Nós somos Eles nos fazem Uma pergunta Os autores Quando você Recebe um elogio Você o aceita E acolhe Ou você O rebate Quase que Imediatamente É muito comum Nos sentirmos Desconfortáveis Só em pensar Sobre as nossas Virtudes As nossas Boas Qualidades É como se A nossa mente De forma Imediata Dissesse assim Ah, mas nem sempre Eu sou assim Sim Ok Diante de um elogio Mas eu tenho Muitas Coisas Que só Quem convive Comigo Sabe Bom, isso pode ser Uma verdade Sem dúvida Mas O que chama A atenção É como Que nós lidamos Com isso De forma Imediata Diante de um elogio Isso demonstra Como eles dizem Mais uma vez Esse viés De negatividade Quando recebemos Um feedback Uma avaliação Negativa Os primeiros Pensamentos Não costumam ser Sim Mas nem sempre Eu sou assim Ou então Você tem conhecimento De todas as minhas Boas qualidades Nós podemos pensar Sobre isto E em seguida Eles vão falar Que na verdade Muitos de nós Temos medo De reconhecer As nossas coisas boas Os nossos talentos Nossas virtudes E qualidades Nossas forças E eles destacam Algumas possíveis Razões Atribuídas a isto A esse nosso Receio Nosso medo De reconhecer As nossas coisas boas Primeiro ponto Que eles destacam Eu não quero afastar Meus amigos Sendo arrogante Segundo ponto Minhas boas qualidades Não são um problema A ser resolvido Portanto Não preciso Me preocupar Com isso Não preciso focar Nas boas qualidades Terceiro ponto Tenho medo De me colocar Em um pedestal E acabar Caindo dele E por fim Eles dizem Isso vai fazer Eu me sentir Superior E me afastar Dos outros E então É importante Nós entendermos Como eles analisam Que há uma Grande diferença Entre simplesmente Reconhecer a verdade E qual é a verdade Nós temos qualidades Boas E Não tão boas Reconhecer isto É diferente De dizer Que somos Perfeitos Ou melhores Que os outros Porque é muito importante Nós valorizarmos Os nossos pontos Fortes E termos Compaixão Por nossos pontos Fracos Isso não significa Ter pena Ter Piedade Não é isso E por que E para que Tudo isto Para que possamos Nos aceitar Integralmente Exatamente Como somos Nós somos Essa totalidade De coisas boas E de coisas Que não são Tão boas Por isso Os nossos autores Seguindo A linha dos estudos Da autocompaixão Que eles também Desenvolvem Eles Aplicam Os três Componentes Da autocompaixão As nossas Qualidades Positivas E as nossas Características Negativas Porque deste modo Nós vamos nos valorizar De uma forma Saudável Equilibrada E quais são Esses três Componentes Da autocompaixão Primeiro A autobondade Segundo Humanidade Compartilhada E por fim A atenção plena Vamos falar um pouco Sobre isso Aqui está A base Para nós Compreendermos Que A autoapreciação Não significa O pedestal Do nosso orgulho Ou de uma Autoestima Distorcida Não é isso Há uma diferença Muito grande Porque a autoapreciação Não é egoísta Não é autocentrada Ela simplesmente E agora eu digo As palavras Dos nossos autores Ela simplesmente Reconhece Que boas Qualidades Fazem parte Desse Ser Humano Porque Quando uma criança É criada Com essa ideia Ou essa crença De que humildade Significa Não reconhecer Suas realizações Isso pode prejudicar O seu autoconceito E ainda E ainda Nas palavras Dos autores Impedir Que elas Se conheçam De uma forma Apropriada A autoapreciação Eles dizem É uma forma De corrigir Nosso viés De negatividade Em relação A nós mesmos E de nos vermos Mais claramente Como pessoas Completas Quer dizer A autoapreciação Nos fornece Essa Resistência Emocional Essa Resiliência Essa força Emocional E a autoconfiança Necessárias Para enfrentar Os problemas As dificuldades E também Para oferecer Ofertar Aos outros Tudo isto E como dissemos Eles falam Primeiro da Autobondade Que significa Sermos Bondosos Conosco Isso envolve Expressar A apreciação Por nossas Boas qualidades Assim como Nós faremos Com um bom amigo Da mesma forma Que elogiamos Um amigo Que nós Destacamos As boas qualidades Você é um bom ouvinte Você Tem a capacidade De Parar de falar De você Dos seus problemas E me ouvir Você não disputa Comigo Quando eu conto Uma história triste Você não tenta Contar uma mais triste E vencer Essa disputa Digamos Muitas vezes Fazemos isto Você sabe ouvir Você se cala E me ouve Com atenção Da mesma forma Que sabemos Destacar Essa qualidade Nos amigos E quantas pessoas Tem isto Nós podemos Também destacar Esta e tantas Outras qualidades Que temos Eu tenho Prazer Em poder Ser útil A alguém Eu me sinto Bem Eu fico feliz Quando eu faço isto Eu tenho A capacidade De acolher De ouvir Então nós podemos Desenvolver Essa auto bondade É ser bondoso Com você E não tão duro Não tão severo Não tão crítico A humanidade Compartilhada Segundo o pilar Da autoapreciação Da autocompaixão É quando nós Lembramos Que ter Boas qualidades Faz parte De ser humano Então nós podemos Reconhecer Nossas forças Sem nos sentirmos Isolados Ou melhores Do que os outros É minha Humanidade Comum Ter boas qualidades Isso faz parte Do ser humano Ser humano Significa Ter Boas qualidades Mas significa Também ter Características Difíceis É o pacote Completo Então Neste sentido Pelo conceito De humanidade Compartilhada Eu sou Um humano Eu posso Reconhecer As minhas Forças Sem me Sentir Isolado Isolado Em que sentido Eu sou melhor Do que os outros Não sou melhor Do que os outros Da mesma forma Que eu tenho Limitações Defeitos Fraquezas Vulnerabilidades Eu tenho Eu tenho talentos Eu tenho talentos Eu tenho qualidades Eu tenho recursos E isso não me torna Melhor do que o outro Isso me torna Humano Simplesmente Humano E o terceiro pilar Frankl Destaca um conceito Que é Importante Importantíssimo Da unicidade Há outros Há outros tantos Pensadores Estudiosos Que falam Isso te torna Único E singular Por isso Eu posso Eu mereço Prestar atenção As boas qualidades Porque Pelo conceito De unicidade Eu posso usar Muitas vezes O meu Pequenino Talento X Ou Y Para fazer algo Significativo Que vai fazer A diferença Na vida De uma pessoa Ou de muitas Pessoas Mas para isso Eu preciso Prestar atenção Então Em resumo Para eu desenvolver A autoapreciação Que essa capacidade De reconhecer O que há de bom Em você E não se fazer cego Ao que há de negativo Que precisa ser Transformado Mas é destacar Observar O que você tem De bom De positivo É necessário Atender Esses três pilares A autobondade A humanidade Compartilhada E a atenção plena O saudoso professor José Herculano Pires Em um de seus textos Nos lembra Que antes de nós Pensarmos Em alcançar A angelitude A condição De um espírito Superior Ou puro É bom que nos reconheçamos Como humanos O primeiro passo Para alcançarmos Um nível superior No processo evolutivo No processo espiritual É nós Aceitarmos E mergulharmos Na nossa Humanidade Eu penso Que qualquer caminho Espiritual Precisa estar Enraizado Na nossa Humanidade E esse Enraizamento Vai nos Possibilitar Observar Não apenas Defeitos Vícios Os nossos autores Num dado momento Aqui do capítulo Vão citar Uma escritora Que disse assim Todos nós Nascemos Para brilhar Como as crianças E quando deixamos Nossa própria luz Brilhar Inconscientemente Damos a outras Pessoas Permissão Para fazer o mesmo Quando somos Liberados Do nosso próprio medo Nossa presença Automaticamente Libera os outros É com base Nessa frase Que logo em seguida Eles vão dizer Que sabedoria E gratidão Também são Essenciais Para a Autoapreciação Sabedoria E gratidão Porque Essas características Nos ajudam A ver As nossas Boas qualidades Dentro de uma Perspectiva mais Ampla Como assim Quando nós Apreciamos a nós Mesmos E isso está longe De ser Autocentramento Egoísmo Já foi explicado Quando fazemos isto Nós também Estamos apreciando Todas as Causas Condições Pessoas Quer dizer Amigos Pais Mestres Professores Que lá no início Nos ajudaram A desenvolver Essas boas Qualidades Esse comentário É muito importante Amigo ouvinte Porque isso Permite Ainda mais Fazer a diferença Entre Autoapreciação E autocentramento Ou Autoapreciação E exaltação Da nossa Pessoa Do nosso ego Por exemplo Eu reconheço em mim Uma certa Flexibilidade Para lidar Com algumas Situações Quando falamos isto Reconhecemos isto Isso não significa Que nós Precisamos Tomar Essa boa Qualidade Como exclusivamente Nossa Eu tenho Isso Porque a sabedoria E a gratidão Nos permitem Ampliar isto E dizer Eu tenho Essa qualidade E eu aprecio Isto em mim Porque ao longo Da minha vida Eu interagi Com pessoas Que tinham Essa mesma Qualidade Ou que me ajudaram A desenvolver Esse recurso Esse talento Essa habilidade Essa capacidade Porque Hoje eu me Constituo Como pessoa Portadora De tantas Qualidades E também Tantas Questões Difíceis Internamente Falando A partir Da minha Relação Com um Número Muito Grande De pessoas E de Situações Que me tornaram Quem eu sou Hoje Nada é tão Exclusivo Assim Nada é tão Privativo Digamos Assim Por isso A capacidade De reconhecer Os nossos Talentos Nossas habilidades Pessoais Isso nos torna Mais humanos E até mais simples E mais humildes Por isso Amigo ouvinte Podemos prestar Atenção As nossas Qualidades E eu penso Que o convite Formulado Por Jesus Conforme Está lá No texto Aponta Para isso Brilhe A vossa Luz É isso Reconhecer O nosso Talento E colocar A serviço Do mundo Da vida Da sociedade A serviço Das pessoas Mas é preciso Tomar Consciência Disso Não apenas Tomando Consciência Dos defeitos E das dificuldades Pessoais O que é importante Isso precisa Ser feito Mas tomar Consciência E apreciar As nossas Qualidades Fica então Amigo ouvinte Como dica De leitura De reflexão O livro Manual de Mindfulness Paz e Autocompaixão Dos autores Já citados Aqui nos despedimos Então Desejando a você Muita paz Até breve A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes Vable Psic待 Ficângel